Fala galera, tudo bem? Hoje não é dia de vídeo no canal, mas como é meu aniversário eu pedi pra produção fazer uma edição das maiores mitadas minhas no canal até agora nos desafios, nas brincadeiras. Então aproveitando, deixa aqui seu feliz aniversário eu vou ficar muito feliz e já compartilha com os amigos, já pede pra galera se inscrever no meu canal rumo aos 500k, rumo a 1 milhão e tô muito feliz com a repercussão que vocês têm dado pra mim no canal, tá bom? Um abraço pra vocês e obrigado por todas as mensagens. Ó, ai que beleza! Tá de brincadeira comigo! E o parabéns vai pra ele, rei do futsal, parabéns Falcão, feliz aniversário que Deus abençoe você mais ainda, que você continue sendo esse cara talentoso, humilde, gente boa e que tudo aquilo que você deseja, que você almeja, venha se tornar realidade que você seja muito feliz nesse novo ano, nessa nova fase. Super beijo da Raquelzinha! É verdade, indicadores, humilha Falcão em seu canal. É só o começo, é só o começo. Ah, moleque! 3x2, 3x2. Agora tirou eles das ondas de conforto. Vai! 5x3, 5x3. Fala meu patinho, tudo bem? Passando aqui pra você desejar um feliz aniversário. Tá velho, 42 anos já, nas costas. Normal, normal. Lembra que você perdeu pra gente no seu canal. Fez feio, fez feio. Mas brincadeiras à parte, passando aqui pra você desejar um feliz aniversário. Tudo de bom que eu tenho isso pra você sempre, hein? Principalmente na nossa nova carreira, isso aí é youtuber agora eu fiquei sabendo, né? E é isso aí, pai. Beijo, te amo, aproveite o seu dia. Bora! Foi! Que filha da mãe! Rebote! Dois toques, hein? Defende, Arthur! Defende! Não! 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 Mano, não acredito, véi! Mano, olha o gol que você tomou, véi! Não sabia o que ele ia fazer. Não, vou jogar certinho, vou jogar certinho. Foi! Nossa! Fala, Falcão, meu irmãozão! Diego Freestyle falando aqui, meu irmão, parabéns! Deus abençoe muito você, feliz aniversário aí, que você possa, mano, realizar todos os seus sonhos, porque você, cara, merece tudo de bom. Você é um grande amigo, é uma honra ter você na minha vida, que Deus me abençoou, né? Podendo te conhecer. Jamais pensei que um dia eu pudesse ser seu amigo, mano, e agradeço muito a Deus pela sua amizade e por tudo que você já fez por mim, mano. Você sabe, quando você já me ajudou, só de estar do seu lado aí, jogando uma bola, é muita alegria, é um presente de Deus mesmo, mano. E eu torço muito por você e peço pra Deus que Deus continue realizando todos os seus sonhos, porque você merece, cara, pela pessoa que você é. Nem tenho palavras mesmo pra agradecer por tudo que você já fez comigo. E você sabe que você tem um amigo aqui também, o que eu puder te ajudar sempre, qualquer hora, qualquer dia, é só contar comigo que tô aí, mano. Deus abençoe muito, curte seu dia aí, parabéns, e é nóis, velho. Forte abraço. Não, não tô torcendo contra não, imagina que é isso. Não, vamos lá. Ai, meu Deus do céu! Pegou? Essa vale quanto? Quanto que vale essa, Júlio? Quanto vale? Sim, ao seu aniversário, Falcão. Parabéns. Deus te abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades. Olha, eu sou privilegiado e tenho muito orgulho de poder te conhecer pessoalmente, de poder ter essa oportunidade, né, de conviver contigo e ver realmente essa pessoa maravilhosa que você é. Sempre te admirei como um ídolo, como um profissional, como uma pessoa que era minha referência no futebol e hoje tenho como referência de ser humano, de pai pra toda a vida. Então, fico feliz em poder estar aqui. Me sinto lisonjeado em poder te dar os parabéns pra você receber essa mensagem com muito amor e muito carinho que eu te dedico de todo o meu coração. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, muitos anos de vida e muita saúde. Só te desejo isso, porque o resto, Deus já te abençoou. Tamo junto. Vamos festejar, os amigos receber. Parabéns, fico feliz em cima. Chama. Ai, pai, para. Vem. Gostei dessa do Pogba, vou fazer também. Ah, meu Deus do céu. Parabéns. Eita, porra. Parabéns. Vai, caralho. Hoje é seu... Ah, Falcão. Você tá de brincadeira que você tá fazendo 4.2? Tá parecendo um opalão dos nervosos, hein, viado? Mano, ai, caralho. Coloquei essa peita aqui pra te homenotear, tá? Que eu sei que você ama. Olha só, vou falar um bagulho pra você. Eu sempre te assisti na televisão, porque eu sempre fui seu fã. E agora eu tenho o seu respeito a ponto de te mandar uma mensagem. Então, mano, ai, caralho, como você é foda. É um amigo muito foda, você é um cara muito foda, um jogador excepcional. E um pai exemplar aí, mano, porque eu vejo o jeito que você trata seus privés, tá ligado? Então, por causa da ideia. Falcão, eu te amo, meu parceiro, na humildade. É isso mesmo, tá ligado? É isso mesmo, o resumo é esse. Eu te amo, cara. Você é muito engraçado, você é muito engraçado. Você faz piada jogando bola, cara. É isso que você faz. Você é um colírio, moleque. Feliz aniversário, mano. 4.2 de alegria aí pra você. Vê um mais outros 4.2 também, que aí vai estar um velhinho. Gente boa pra pôr. Esse dia ele falou assim pra mim, ó. Sabe o que eu tô fazendo, cara? Falei o quê? Tô vendo todos os seus vídeos. Tô querendo ver, eu te amo. Eu fui ver todos os vídeos e tava falando, te amo. Te amo, te amo, te amo. Mas foi todos mesmo, né? Foi todos, todos, todos. Hey, uma honra estar aqui no seu canal pra te desejar parabéns. Já te liguei, já te desejei parabéns por telefone. Mas uma honra aparecer aqui, né? Porque você é meu maior ídolo, grande ídolo da minha vida. E estar aqui presente, né? Virtualmente pra te dar esses parabéns é uma honra muito grande. Então, ó. Beijo gigante, te amo demais. E, ó. Tá gravando desafio com todo mundo, né? Tiago Ventura, aqui é a First Time, Júlio Cossiello. Rodrigo pra caralho. Mas tá fugindo de mim que eu sei, né? Porque eu já ganhei de você, já deitei em você uma vez. E agora quero a nossa revancha. Agora sou eu que quero. Pra eu deitar outra vez em você e no seu canal. Tá, porra? Tô a milhão. Te amo. Tô a milhão.